Segundo a Organização Mundial de Saúde, a população animal representa 10% do número de habitantes de uma cidade. A castração de cães e gatos, além de prevenir doenças, também ajuda a controlar a quantidade de animais nas ruas. Se a senhora fosse fazer a castração do seu gato numa clínica, a senhora gastaria? Deixar aposentada? Não daria pra mim pagar, não. O controle populacional é a única maneira que nós temos pra acabar com os maus tratos e o sofrimento dos animais. O Castra Móvel é um centro cirúrgico itinerante que fica temporariamente em cada região da cidade, às vezes meses, em um bairro específico. E serve pra atender animais, cães e gatos e famílias com baixa renda. Todo equipado com centro de anestesia, centro cirúrgico, tudo direitinho pra castrar esses animais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma